Oi pessoal, segundo dia aqui, ferventando, deixei posar aqui na calda, agora eu tô ferventando novamente pra ele ficar bem cheinho do açúcar da calda, né, pra depois eu cristalizar ele. Tô ferventando todos, como vocês podem ver, alguns quebram, que são mais macios, às vezes os mais novos, né, daí o processo eu vou mostrando pra vocês, pode ver que a calda tá ficando bem mais grossa, ó, aqui no cantinho, do que tava. Mexer também com bastante cuidado, como eu falei pra vocês, eu pego aqui do cantinho assim da panela, pego aqui no cantinho assim e puxo pra cima, na colher. Eu sempre deixo um vôzinho aqui assim e viro o doce, porque, ó, eles quebram. Quando ele vai ficando branquiçado assim, ele tá começando a vidrar o doce, então ele tá enchendo de calda. Então, esses aqui, vou deixar ele fervir mais um pouco pra virar daí mais, que eu acabei de virar e vim mostrar pra vocês aqui. Ó, tirei um tanto do doce, deixei só o fundo da panela com uma calda, coloquei mais açúcar pra daí cristalizar. Esse é o processo de cristalização, pode ver que a calda vai começar a engrossar, e eu vou escorrer separado, um a um, ele fica bem cristalizado mesmo. Bem sequinho, né? Gente, infestou de marimbundo aqui meu doce, enquanto eu tô mexendo. Tá até voando aqui. Daí, coloquei no pote, aqui são os gums quebrados, a calda ficou até aqui, porque é aquela calda que tá lá, eu vou escorrer. Aqui, eu coloquei açúcar, mas aí ficou muito, e ó, o que é marimbundo que tá vindo aqui? Tá voando aqui em cima. Tá bem cheiroso o doce mesmo. Pessoal, ó, tira, um por um, e deixa escorrendo daí, tá bom? Na hora que tá bem, esse aqui ficou bem vidrado mesmo. Deixa eu mostrar aqui, né? Tô mostrando, mas não pegou. Esse ficou bem vidrado, e vou deixar ele escorrer, pra daí ele esfriar, e depois passar no açúcar. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem como vai mudando, que ele vai ficando vidrado. Ó, olha esse daqui. Pode ver que ele muda, ó. Quando ele começa a vidrar assim, ele já tá ficando bom, ó. Esse aqui também, daí já dá pra tirar, e pôr pra escorrer, ó. Todos eles já começou a vidrar. Só aqui no início aqui, que não tá fervendo muito bem, mas, ó a mudança da cor dele. Daí, esse daqui eu vou tirar, e deixar escorrer. Ó. Ó que diferença. Daí, depois ele volta a cor dele. Eu não tenho uma peneira grande, eu vou escorrendo aos poucos aqui. Vou até abaixar o fogo, e eu vou colocar na forma daí. Separado. Deixa eu pegar a forma, daí eu volto mostrar pra vocês. Pessoal, peguei uma forma aqui, vou pegar esses que estavam escorrendo, e vou colocar eles separados. Assim, ó. Um do ladinho do outro, pra não pegar, ficar do lado. Grudado um no outro, né? Que ó, o açúcar aqui na peneira, já começou a cristalizar, ó. Daí, pra ele tomar ar, e ficar cristalizado. Tá? Que é passar a tirar o excesso, pra depois reaproveitar essa calda. Tá? Eu vou fazer aqui, daí eu já volto mostrar pra vocês. Vamos abrir a pinteira hoje. Teve alguns que escapou por baixo da gradinha. Daí, como já tá ficando pequeno o espaço, a cada dois dias, um dia, dependendo do desenvolvimento, a gente abre a pinteira. A última lá já foi aberta. E aqui a gente vai abrir dois vão pra cada uma. Que são três pinteiras. Essa e essa aqui vai abrir mais dois vãos. Elas tão com três. Um, dois, três. E vai ficar com cinco cada uma. Pra ter mais conforto, pra eles não disputar a linha d'água, o prato de comida. Aqui, ó. Eles limpam o pratinho, ó. Como agora tá manual o serviço, a gente tem que ir fazendo ó. 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 Estamos tirando a gradinha daqui e colocando lá. Essa cortina fica pra trás da gradinha daí pra vedar a ventilação. Ó. 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 E aí, pessoal. Vamos preparar uma janta aí. Quase cair. Fazendo um frasquinho aqui pra janta. Passando a carninha. E vamos que vamos, né? Ó. Ó a carninha ali que nós tínhamos cortado pra grelha. Daí tamo fazendo na grelha. Oi, gente, tudo bem? Vamos aproveitar agora, né? Finalzinho de ano. Vamos fazer um churrasquinho aí, né? Vamos passar em branco. Só isso, pintinho tá novo agora na granja. A gente tem que ficar meio atendendo o forno mesmo. Então nós já aproveitamos e fica tudo meio mais fácil. O pano pode jogar a mão lá nisso. É verdade, nós gostamos de fazer carne assim, que a gente acha que cromisa muito o gás. Que antes a gente tinha o fogo e a lenha, né? Só no sal. Então você fica gastando gás pra fazer carne, mas faz aqui. Não gasta nada. Só o forno fogo e esperar um pouquinho. Na lenha mesmo, né? A gente gosta de churrasco na lenha. Ainda bem o pessoal falava, faz churrasco direto. Mas talvez saia mais em conta se é só a carne aqui do que você fazer no fogão. A gente só usa esse sal aí, né, Regi, também, né? É, só o sal grosso mesmo. Sal grosso. Sem nenhuma mistura no meio. Só o sal mesmo. Então pessoal, assamos a carne aí meio correndo, que o tempo virou pra chuva. Só dá uns pingos. Mas deu pra nós assar, pra nós jantar, pra nós vir pra dentro. Nós vamos jantar aqui dentro mesmo. É isso aí, gente. Quem gosta de uma carninha assada e de uma poleta, comenta aí pra nós se vocês gostam. E não se esqueça, né, quem não for inscrito no canal, que se inscreva aí. E dá um joinha pra nós aí. E dá aquela flor pra nós aí, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí